Salve galera do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galerinha, vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a build... Ih, rapaz, calma aí que essa luta tá boa já, começamos no pique. Ah, incendiar nojenta, mano, odeio quem vem incendiar, vai dar pra vir pra frente e pô... Ai, cara. Ai, mano, que ódio, cara. Como eu estava dizendo pra vocês, galerinha, como eu estava dizendo, Hoje eu trouxe pra vocês a build Darius Assassino, mano. É aquela build que vai te garantir, mano, uma porradona de quilo na sua gameplay, beleza? Então, assiste esse vídeo até o final, deixa o likezão insano e, é claro, se inscreve se você for novo por aqui. Hoje, sete e meia da noite, eu vou estar fazendo live aqui no YouTube e na plataforma roxa, conta com a sua presença, beleza? Ó, eu espero você lá, mano. Então, chat, e antes eu vou mostrar a build Zerronas pra vocês na tela, eu tenho que explicar uma coisa. Essa é uma build chat situacional, beleza? Depende muito do seu early game. Oxus, xuxu, 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 tentou me matar e jogou com nenhuma bula. Então, essa build funciona direito, vai depender do seu early game, do seu início de jogo. E vai de base. Base é nem roubar, gente, filha do... Ai, ai, cara, essa parte daqui tá... Pica UFC, só luta. Já era, queridinha. Agora sim, chat, agora sim. Meio Zerronas na tela pra vocês. Chat, essa é uma build que vai dar bastante dano, mano. É uma build voltada pro dano, então, quando vocês puderam ver, em questão de segundos, eu tiro a vida dos caras. Mesmo sem ter... Pega passiva, mano. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Errou. 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 O Sussupi cortou um out. É base depois disso, mano. Não tem nem o que fazer na rota. Tchau, Kenny. Que ozinho de grátis. Mano, o Sussupi não rouba, cara. Então, ele é de passiva, estacada naquela luta ali, que levava tudo. Tchau, Fiora. Só da base. Tchau, querida. Tchau, dobro aqui. Vacilou, pai. Vacilou. 6 barra 2. Como vocês podem ver, galerinha, eu tô dando um dano extremamente explosivo, mano. Então, em questão de segundos, olha o dano que eu dei. Meu Deus do céu. Foi de base. Foi de base, mano. 800 de dano na última nível 10. Que dano é esse do Darius, mano? Que essa build aqui, meu parceiro, a gente deixa de ser lutador tanque e vira full assassino. Com capacidade de eliminar qualquer um, mano. Ainda mais lembrando, a gente vai ficar um pouco pra pé, o chat. Não vai ter aquela resistência que o Darius tem nas TF. Hum, mas... Ih, lasqueira, ih, lasqueira. Tudo isso pra vocês. A gente não vai ter a resistência que a gente tem no TF, mano. 8 barra 3. Tá, MAC. Pô. Por que eu não tem? Minha alta já matava ela, mano. Deixou que eu fugir. Jogãozinho infernal pra gente. Eles saíram, eu vou sair também. Eu vou ficar lutando aqui, tentando puxar a briga, né? De alguns caras, sabendo que vai todo mundo nascer e vir pra cá, né? Diogo dele de Tabute. Peguei arautozinho pro meu time, como soubista. Mano, seu top não tá. Diogo dele de Tabute. Faz o arauto. Faz o arauto, que aí você vai maximizar a sua chance de ganhar... Pressão. Não só maximizar a sua pressão de rota, mano. Mas também sua chance de ganhar o jogo. Você vai aumentar. Pô, quantos malucos lá você tá lindão de arauto aqui, ó. Puxar por aqui essa torre. Opa! O cheio esmantou? Focar o inimigo pra não errar a ult. Meu Deus, meu mocinho zerou. Porque a habilidade não pegou. Sumiu, minha linda. Sumiu. Tem uma Vini vindo na minha cola. Vini parece que é assassino também. Só catarrestes, a praga. Mas hoje não. O que é o inimigo desse cara tem dois AP muito chatos, mano. Seraphine e Kenan são extremamente irritantes. Então... Opa, Kenan. Sobe uma faixa da luta. Tive que flechar. Matei. Ah, o cara roubou o último. Era quadra. Era quadra, mano. 14 barra 3, meu parceiro. Não já tá como. Naquele pick, moleque louco, dragão da China. Pra vocês verem como essa build dá dano em questão de segundos, mano. Em segundos, cara. Opa, Camilota. Nossa. Jogou muito bem, hein? E aí, Freebase? Caraca, Fiora, deu um repostar no tempo certo da minha ult, mano. Se não, levava tudo ali, cara. Meus amiguinhos. Puxar o top, mano. Aumenta a pressão, né? A gente tem umas torres de inib e de inib do mid. Então, se a gente pôr uma pressãozinha a mais aqui no top, o jogo vai ficar bem tranquilo. É claro, não são top no put também. Não vem com a Avene que tá ficando forte, mano. A Avene fidada faz estrague em qualquer jogo. Então, temos que tomar cuidado com a Avene, hein, não? Boa. Deixa eu pegar essa Fiora, mano. Fiora, cadê você? Odeio a Fiora se repostar, mano. É uma habilidade bem ridícula, velho. Que fizeram pra esse personagem. Sempre devolve a ult da gente. E acaba quebrando minhas pernas. Ele não teria lá porque eu não puxei o cara. Porque se eu puxo certinho, ele era doble kill, cara. Por que eu não puxo isso, maluco? Pode entrar? Olha o dano do que, né? É isso. Já tinha dado o mid-click, mas deu barra... Deu meck, deu de nice. 16 barra 5, tranquilão. Agora vamos botar o maior... Se renderam, mano. Então, bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão. Insano. Se inscreve se for novo por aqui. Fala o que você achou da build, ó. Aí nos comentários, beleza? 7h da noite, tô em live. E aguardo você. Pra gente se divertir um pouco.